Para a revisão de um EG prolongado, sugerimos abrir a janela de eventos e, se houver, a janela de vídeo. O vídeo pode ser redimensionado, pode ser colocado em modo de transparência, maior ou menor, conforme a sua preferência de configuração. A transparência ocorre quando você sai da área do vídeo, quando você clica sobre ela, volta a exibir sem transparência. Você pode navegar usando as teclas do mouse, a barra de rolagem do mouse, esses botões na barra de navegação, esse botão navega página por página e esse navega automaticamente. A velocidade da navegação eu mudo com a barra de rolagem do mouse. Aqui eu aumentei a velocidade, aqui eu diminui a velocidade. A medida que eu vou revisando o exame, note que em azul está sendo marcado o trecho já revisado. Caso eu queira interromper a revisão, salvar e continuar depois, eu posso ir direto ao primeiro trecho não revisado. Eu posso também navegar usando cliques sobre os eventos. Quando eu clico em evento, eu vou direto para esse evento. Se eu saio de um evento, note que essa seta fica entre um evento e outro, indicando a posição em que eu estou. Veja. Eu também posso colocar comentários, usando teclas de atalho ou mouse em botões de barra de ferramenta. Aqui eu configurei, por exemplo, ao clicar K, eu poderia inserir um comentário. Inserção de comentário. Quando eu coloco um comentário, eu posso configurar para que o comentário seja exibido com apenas um pequeno tracinho, ou em ver marcadores de evento, representá-lo com uma linha vertical completa. Eu posso marcar páginas para impressão também, clicando na tecla P. 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 Eu cliquei em três vezes, aqui vai mostrando a contagem de fragmentos impressos. E depois de revisar o exame, eu posso ou comandar a impressão das páginas marcadas, também posso editar o exame. Ao editar o exame, eu posso escolher para preservar todas as páginas que contêm marcadores, clicando nesse botão. Todas as páginas marcadas para imprimir. E posso, manualmente, também acrescentar outras páginas. Clicando, por exemplo, em botão direito do mouse, manter a página, gravar esse fragmento, Alt S. E a edição, mesmo de exame com vídeo, é feita com bastante rapidez. Veja, se eu clico em aceitar, eu vou, para exemplificar, gravar uma cópia do exame, ao invés de sobrescrever o exame original. E vou gravar o vídeo também. Isso está em tempo real, sem edição. Veja como, rapidamente, eu editei um exame de cinco horas, para um trecho de apenas três minutos e quarenta segundos. Se eu fecho esse exame e salvo, vou fechar também o exame original, no caso, vou fechar sem salvar. Ao abrir o gerenciador de exames, eu tenho aqui os dois, o original e o editado. O editado aparece com uma marca especial. Essas são apenas algumas ferramentas de revisão. Tchau.